Hoje eu vou mostrar um jeito definitivo de você consertar essas lâmpadas que estão desse jeito Fiscando ou até já apagada Aqui no canal eu tenho um vídeo que explica como é que você conserta isso trocando capacitores aqui dessas fontes Isso porque eu praticamente fui enganado a acreditar que essa é a única forma que você tem de consertar isso daqui Isso aqui é o único defeito que acontece nas fontes dessas lâmpadas, nesses drives E sinceramente eu comprei os capacitores, troquei o primeiro, funcionou Eu achei, pô, funcionou, então essa é a solução Aí gravei um vídeo mostrando Inclusive o exemplo que eu usei no vídeo foi essa lâmpada que funcionou Aí comecei a pegar outras Essas duas aqui, por exemplo, já troquei o capacitor e não funcionaram Aí eu percebi que tem muito mais fontes dessas, muito mais drives desses Onde o defeito não é o capacitor do que sendo o capacitor E aí eu fiquei cheio de capacitores aí que eu comprei E não consegui consertar Aqui em casa tem um monte dessas lâmpadas Muitas, muitas daqueles do esporte quadrado também que usa essa fontezinha aqui Então eu pensei, pô, acabei fazendo um vídeo que enganou os outros Porque ali eu passei a ideia de que aquela ali é a solução para o problema E não é Então, quem diz para você que se você trocar esse capacitor aqui e vai consertar esse negócio Está falando de 30% das lâmpadas que dão problema Talvez essa aqui que esteja piscando até fosse esse problema Mas eu estou usando essa lâmpada aqui exatamente por causa disso Porque eu troquei o capacitor dela e ela continuou piscando Então eu vou mostrar o jeito definitivo de você consertar esse negócio De uma forma viável economicamente e fácil Fácil, fácil Então vamos dar uma olhada Eu vou abrir essa lâmpada aqui mais de pertinho para a gente ver como é que está Ó, essa é a lâmpada piscando Vou desmontar ela aqui rapidinho Só para não fazer corte no vídeo e mostrar que eu não troquei a lâmpada Então vamos lá Essa é grandona Não sei se dá pra ver Eu até marquei aqui Mais e menos Pra ver onde é que ficava A polaridade do capacitor Solda Já fiz solda aqui Ou seja, esse capacitor já foi trocado E continuou piscando Ou seja O defeito Não é O capacitor Não era e continuou no centro Então agora eu vou mostrar Como é que a gente faz Pra consertar esse negócio definitivamente Agora vai todo mundo me massacrar Vai falar Aí não vale Claro que vale A gente tem que consertar AliExpress Olha a quantidade de driverzinhos Que eu comprei E eu vou usar um desses aqui Nessa lâmpada Pra vocês verem que tamanho não é documento O fato desse daqui Ser pequenininho Não faz ele ser pior Ele funciona do mesmo jeito Ele funciona do mesmo jeito Aí vocês vão falar Ah, mas Assim não compensa Não vale a pena A questão é a questão é a seguinte Eu comprei esses capacitores No mercado livre 10 peças por 26 reais Mais frete Deu 44 reais 4,40 reais Cada capacitor Esse driverzinho aqui Eu comprei Cada um Por 4,80 Todo Pronto Montado Esse aqui É pra lâmpada De 8 a 12 watts Essa lâmpada aqui É de 9 watts Serve E tem aquela lâmpada Mais comprida Que tem esse daqui Que é maiorzinho Um pouquinho Que é de 12 a 18 watts Então ele serve Inclusive Pra essas fontes aqui Essas fontes aqui Daquelas lâmpadas quadradas Que são de 18 watts Então Esse aqui serve Foi 6 reais e pouco Não foi nem 7 reais Isso na época Com preço do dólar Tem o anúncio aí Agora tem muitos anunciantes Tem mais barato Tem mais caro É só Vai escolher É só procurar Os preços variam De acordo com a potência Aí o frete O frete Eu paguei 14 reais Pra uma peça Ou pras 20 peças Eu comprei 20 peças Paguei 14 reais Ou seja Paguei 70 centavos De frete Então Eu praticamente Não tenho mais nenhum problema Eu tenho certeza Absoluta Agora Que isso daqui Eu vou botar ali E vai funcionar Diferente do capacitor Diferente do capacitor Esse daqui Eu troquei o capacitor Tá aqui Soldado Que a perninha do capacitor É curta E não funcionou Então você começa a jogar Então você começa a jogar coisa fora Capacitor fora Não dá solução pro problema Você precisa da lâmpada funcionando E ela não volta a funcionar E enquanto isso daqui Com mais 40 centavos Eu fiz a coisa funcionar Sai mais barato você comprar Hoje em dia A China fez a China A China fez a gente Infelizmente entrar nessa moda Nessa Nessa atuada Onde a gente Vale mais a pena Comprar pronto Do que consertar Claro que isso daqui Vai servir de peça Pra eu trocar Daí a pouco com dois Eu faço um Mas quando eu quiser Tiver paciência Se eu quiser Perder tempo aí Mas pra fazer A coisa funcionar Eu vou Trocar agora Os driverzinhos Que eu comprei na China Pode ter certeza Que é uma solução Muito mais Econômica E viável Vai te trazer Muito menos estresse Do que Você Tentar consertar Ver vídeo Aí Ah Troca o capacitor Não é problema Ó Coloquei o Driverzinho Ó Funciona Agora eu vou Botar ele na lâmpada Tá aí a lâmpada Ó Bonitinha Resolvido E é Muito mais fácil Então é isso daí Espero ter podido ajudar Vou deixar inclusive O link De onde eu comprei Esse capacitor Capacitor Não Esses drives Não estou ganhando Nada com isso É só uma questão De ajudar mesmo Se você gosta Desse tipo de assunto Você por favor Assiste os outros vídeos Recomenda Se inscreve no canal Que você me ajuda muito Um abraço aí pra todo mundo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau